Esse vídeo aqui vai ser sobre meu dia, meu dia, minha rotina, meu trabalho e agora são 7 da manhã, aí ele já acordou, aí ele já tá na academia e eu tenho que ir pra academia agora. Bom, como eu falei pra vocês o benefício da rotina, cara, agora eu tenho uma rotina e eu vou mostrar pra vocês com transparência, começando com o meu cabelo aqui, ó, todo desarrumado, o que que eu faço na minha rotina, meu dia a dia, dois esculpes de massa, um esculpe meio de creatina, uma colher de pasta de amendoim e granola. Essa aqui é a receita que eu tô usando pra conseguir massa, muita massa que tem aqui, ó, isso aqui é todo de massa e em uma semana ganhei 2kg. E cara, eu tô indo todo dia pra academia, virei rápido de academia e eu tô gostando demais, eu te recomendo, mano, vai pra academia, cara. Tomando de 3 a 4 litros de água. Deu água. Prazo da semana. Você gasta menos tempo pra fazer uma coisa certa e mais tempo pra fazer uma coisa do jeito errado. Isso porque quando você faz uma parada do jeito errado, você tem que fazer duas vezes. Beleza, fim de treino e o legal dessa academia aqui, cara, é que ela tem toda essa parte aqui, mano. Tem piscina, tem sauna gigante e tem essa banheira do gelo, mano. É insano, cara. Então depois do treino, tu vai, fica na banheira do gelo, vem aqui e fica descansando no sol, cara. E é muito bom treinar com as outras pessoas, cara. Estamos treinando com esse cara aqui todo dia. É nóis. E a primeira parte do dia já foi pronta, que é academia. Cara, muito bom, mano. Eu aconselho, se você quiser aí, ó, mudar a sua vida, sua disposição, autoconfiança, academia. Na verdade, qualquer tipo de exercício físico, cara. Só parar de ser preguiçoso. Segunda parte do dia, que é gravar pro segundo canal. Então eu sento aqui nessa mesa, eu uso essa câmera que tá com o telepronto. Essa parada aqui é a nova questão do segundo canal que tá ajudando pra caramba. Liga pro meu irmão Alex e a gente começa a gravar aí. Grava um, dois vídeos, porque agora é 10, 11 horas da manhã. E lá no Brasil é tipo meia-noite, cara. E olha só que legal como funciona o telepronto. Esse aqui é o roteiro, ele tá todo assim, porque ele vai ser espelhado. E eu leio ele assim, cara. Olha lá. Ali tá a câmera ali atrás, e o roteiro tá passando bem ali, ó. Mas e os nossos vizinhos? De onde vieram os nomes? Cara, isso aqui é muito bom, mano. Muitas pessoas usam essa parada, já é simplesmente uma parada que espelha aqui. E a câmera fica presa nessa parada aqui. E eu só fui descobrir a tecnologia do telepronto aí, depois de um ano de canal, do segundo canal. Lendo o roteiro. E antes eu lia o roteiro com o talô, e memorizava, e falava pra câmera. Então essa parada aqui tá ajudando pra caramba. Antigamente a gente demorava 40, 50 minutos pra fazer um vídeo pro seu canal. Agora com essa parada aqui, ó, 20, 30 minutos. Então esse negócio aqui tá reduzindo 50% do meu tempo. Fala, viado. Fala, viado. Tá de boa aí? Beleza. Agora são apenas meio-dia, eu já fui pra casa minha, eu já fiz outras paradas, já fiz dois vídeos com a Alex. E agora vamos aí pra pausa do almoço. Vamos lá. Eu estou segurando o meu passaporte porque agora é hora de você renovar o seu visto. E eu simplesmente não vou ali pra imigração pra renovar o meu visto. Tem um cara que tá chegando aqui, ele vai pegar o meu passaporte, ficar 10, 12 dias com o meu passaporte, e ele mesmo vai renovar o meu visto, cara. Eu vou te pagar o dinheiro ou eu vou te dar o meu passaporte? O dinheiro também? Sim. Ok. Então esse é o 850, e esse é o meu passaporte. Ok. Ok, obrigado. Tá, acabei chegando o almoço, eu não gosto muito de mostrar aqui, tipo, prática de comida, mas eu vou mostrar aqui pra vocês com mais detalhes o meu trabalho. Então eu fico muito no computador aqui, e vamos aqui pra como é que é o meu trabalho. Vamos lá. Ó, eu separei aqui pra vocês, muito interessante, porque eu sou um cara que eu crio conteúdo aqui pra várias plataformas. Facebook, YouTube, que é isso que vocês estão assistindo, TikTok e Instagram. Então aqui ó, separei. Facebook, meu conteúdo é um vídeo por dia, onde eu tenho vários conteúdos como quiz geográficos, tipo, como contando alguma história minha, mostrando algo na rua, dicas de viagem, conteúdo falado, algumas curiosidades aí, conteúdos que eu pego nos stories e mando pro Facebook, e também conteúdo que vem do YouTube e vai pro Facebook. Aí depois vem o meu YouTube, vem o Finda, que é esse aqui, que é um a dois vídeos por semana, onde eu tenho um vídeo documental bem trabalhado sobre algum lugar que eu estou, ou então algo que eu estou pensando, ou então um vlog, que esse aqui, por exemplo, é um vlog. Depois aqui ó, tem o Eliezer Timniak, que é um conteúdo, um vídeo por dia, que é curiosidades, conversinha, notícias, coisas aí que a gente faz aí todos os dias, conteúdo por dia, e depois tem o Instagram, que é o conteúdo, basicamente, dos meus stories, que eu posto os stories lá, e depois o TikTok, que é conteúdo que vem do Face, e conteúdo exclusivo que eu faço pro Instagram. Então, basicamente, esse aqui é meu trabalho. Eu tenho que fazer um vídeo por Facebook por dia, um pro Eliezer Timniak, e também tem que pensar muito bem no vídeo do YouTube, que é um vídeo muito mais bem trabalhado, eu não consigo fazer apenas um dia o vídeo do YouTube. Mas esse aqui é tipo uma amostra aqui de como é o meu trabalho. Esse vídeo aqui, pra quem nunca me assistiu no Facebook, é um exemplo de um vídeo do Facebook que eu tô fazendo aqui, tipo, todo dia. E o mais engraçado, mano, eu tipo, levo 30 minutos pra fazer dois vídeos, ou seja, eu trabalho 30 minutos por dia no Facebook, e é a rede social que mais me dá dinheiro, cara. É engraçado, né, mano? Enfim, campeonato de sinuca. Eu sou apaixonado por sinuca, mano. E aqui todo domingo e quinta-feira tem que parar de sinuca, mano. Eu gosto muito de sinuca, velho. Caraca. Vambora. Lá na sinuca eu não consegui falar nada, porque o som tava muito alto, mas eu perdi dois jogos e ganhei um jogo. Então, dividi minhas tarefas aí do dia. Minha nova rotina tá sendo dessa maneira. De manhã eu vou pra academia, tipo, eu cuido do meu corpo. À tarde eu começo a trabalhar, então eu fico trabalhando, assim, mais ou menos de umas 10 da manhã até as 6 da tarde, mais ou menos, só trabalho. E de noite eu, tipo, ó, saio de trabalho e começo a socializar. Vou sair e jogar uma sinuquinha, vou ver meus amigos. Assim tá sendo minha rotina, mano. Tipo, a minha rotina atual é essa. Eu tô feliz. Só que deixa eu te falar uma parada aqui que me deixou com muita felicidade, mano. Muita felicidade mesmo. Eu comecei minha jornada de viajante 7 anos atrás vendendo um briadeiro. Ou seja, eu vendia briadeiro na minha cidade, em Brasília, pra viajar pelo mundo. E antes eu pensava que viajar era coisa de rico, mas eu, com meus briadeirozinhos, consegui viajar a Argentina, Chile, Peru, vários países da América do Sul, vários países da Europa, como Inglaterra, Holanda, França, Portugal. E tudo isso, mano, só com dinheiro dos briadeiros, mano. E nessa aí abriu minha mente. Eu vi que dava pra viajar muito, mas muito mesmo, só que sem ser rico. Tipo, você, classe média aí do Brasil, você consegue viajar o tanto quanto eu, nesse exato momento. E aí que eu compartilhei essa parada do meu canal, e por isso que o meu canal aqui, enfim, começou a crescer. Porque as pessoas ficavam perguntando, cara, como é que esse cara aí, que não tem dinheiro, que tem menos dinheiro que eu, tá conseguindo lutar na Europa agora? Tipo, dois anos o cara tá morando na Europa. As pessoas, tipo, entravam no meu canal pra saber onde eu tava, como é que tava me virando, naqueles lugares que eu tava. E pra quem me segue, sabe que eu passei muito, mas muito conhecimento através desse canal. Muito, mas muito conhecimento mesmo, através dos meus livros gratuitos, que eu lancei mais de quatro livros gratuitos aí, só com conhecimento. Só que mesmo assim, muitas pessoas ficam me perguntando, como é que eu faço pra viajar tanto e tão barato? E nessa aí que eu vejo que tem muita gente que quer realmente viver a vida, só que as pessoas não sabem como. E aí que entra a parte que me deixou com muita felicidade. Lá no início do ano, em março, eu fiz 50 vídeos só sobre esse assunto. Sobre como viajar barato e com conforto, como fazer dinheiro, em qualquer lugar do mundo, seja quando você estiver viajando, ou seja pra você fazer dinheiro na sua cidade pra começar a viajar. E dei várias dicas aí sobre vários lugares que eu passei, dicas que você realmente não vê nem na internet, cara. E a minha felicidade é porque esse conhecimento está finalmente disponível. Eu fiz lá no início do ano, só que passou por um processo imenso de edição e revisão pra essa parada ficar, tipo, impecável pras pessoas. Bom, é um trabalho imenso que eu fiz, que eu sei, que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente, e que eu tenho orgulho de eu ter feito essa parada, mano. Realmente, é uma parada que deu muito trabalho eu botar todos os meus conhecimentos de 7 anos dentro de 50 vídeos. E vou estar disponível, ele tá aqui na descrição pra você acessar e ver como é que ficou esse trabalho. E eu só queria dedicar o final desse vídeo pra falar dessa parada mesmo. É uma parada que me deu muito orgulho e que vai mudar a sua vida. Com certeza pode mudar a sua vida se você botar esses conhecimentos em prática. Bom, então esse é o vídeo, essa é a minha rotina e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho